Ela chegou É tempo de colocar nosso plano em ação Nossa, mas que demora Nesta segunda, oito e meia da noite Eu estava na cozinha Não sabia que você ia entrar por aqui Achei que era pela área de serviço O seu patrão está? Não, ainda não chegou Mas você pode esperar ele ali na cozinha, vai Mas o que é isso?